Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz. Seja bem-vindo ao canal LuBR Game, o canal exclusivo de game, o canal para quem realmente é amante de videogames, dando continuidade a série que eu estou gostando muito de fazer. Se eu tivesse essa série na minha época que eu comecei a jogar Skyrim 2011, comecei em 2012 seria muito bom, mas infelizmente não tinha, e se tinha eu não consegui encontrar. É a série que eu faço Skyrim para iniciante, inclusive tem duas playlists aqui no canal de Skyrim para iniciante, essa que é Skyrim para iniciante missões, aonde que eu faço missões do começo ao fim, e a outra que é Skyrim para iniciante dicas, aonde que eu dou algumas dicas de Skyrim, tá ok? O objetivo desses vídeos dessa série é ajudar aqueles que iniciaram Skyrim, mas estão tendo dificuldade, tô achando meio difícil, e aqueles que gostariam de iniciar Skyrim, mas não iniciaram ainda, mas acha que o jogo é meio complicado, meio difícil de entender. Então tô fazendo esse vídeo focado só nesse pessoal, iniciante mesmo, como aqueles que estão iniciando ou pretendem iniciar, tá ok? Os demais que já conhecem Skyrim, já estão familiarizados com Skyrim, se quiser ajudar a deixar no comentário aí na hora que estiver fazendo um gameplay aqui e dar dicas, ajudar aqueles que estão assistindo e são iniciantes, fica a dica aí, para que você seja bem recebido, tá ok? Vamos mostrar aqui ó, as missões aqui, temos as missões, deixa eu colocar aqui no vídeo, vamos lá. Temos essas missões aqui ó, já fizemos essas missões aqui, libertação foi a primeira, todas elas tem um vídeo, tá? Aonde que eu começo as missões no começo e termino ela. Antes de eu falar um pouquinho das missões, existe várias missões principais em Skyrim, essa missão principal que eu tô fazendo aqui, é aonde que você vai confrontar Alduin, tá? Para quem não sabe, Alduin é aquele primeiro dragão que surge lá no início lá do jogo, aquele que aparece lá em cima daquela torre lá, ele tá tocando terror, né? Ele que é o Alduin. Então nós vamos confrontar ele, que é a missão principal. Existem outras missões principais, tipo a guerra civil e as outras demais lá, mas vamos focar nessa missão principal aqui, que é do Alduin. Mas para chegar a missão até o Alduin, confrontar o Alduin, você tem que passar por várias missões e cada missão tem umas missões, por exemplo, a libertação aqui tem essas missões, essas partes que você tem que completar até terminar a missão. Por exemplo, já fizemos a libertação antes da tempestade, a garra de ouro, essa garra de ouro, ela tá, é 2 em 1, ela tá linkada a essa missão aqui, que é o túmulo das Cataratas Fúnebre. Então, para fazer, para você pegar essa garra, para você abrir uma porta, você precisa dessa garra de ouro aqui, tá? E essa garra de ouro aqui, logo que você adquire ela e faz a missão, você tem uma missão nela aqui, que é devolver ela para o dono dela. Você pode vender, você pode ficar com essa garra, você pode fazer o que quiser, mas eu recomendo vender, entregar para o dono dela, matar essa missão aqui para não ficar, essa missão pendente, porque ela vai te dar um... o cara que você entregar, o dono dela, vai te dar um dinheirinho bom pela garra, tá ok? Depois tem a ascensão do dragão, a ascensão do dragão é onde que vocês encontram pela primeira vez o dragão, vocês vão confrontar o primeiro dragão de Skyrim, tá ok? E depois que vocês conseguirem derrotar esse dragão, vocês vão receber um chamado dos Barbas Cinzentas, né? Aonde que ele convoca o Dragonato, né? do Joaquim, que é você, para você aprender os gritos, né? Aprender os gritos, ele vai explicar um pouquinho a história do Dragonato, vai te dar um norte com relação aos gritos e ali você vai desenvolver dois gritos, aprendendo com eles lá, tá ok? Eles vão passar uma missão para vocês, que é o chip de junglo, que nós já fizemos aqui já, depois a lâmina da escuridão, né? A imunidade diplomata, uma chance de acordo e o rato encurralado. Na realidade, essa missão, uma chance de acordo aqui, ela está linkada, esse aqui é um rato encurralado, porque você tem que fazer essa missãozinha aqui, ó, tá? Quer conhecer, falar com o Brinjof, ok? Para poder chegar nesse aqui, ó, e falar com o Aspen. Conseguimos falar com o Aspen, no vídeo anterior mostra direitinho porque você tem que ir atrás dele, é só dar uma olhada lá, conta bem a história e ele tem essa missão aqui, ó, que é um muro de Alduin, tá ok? Você tem que escoltar Aspen para a Riverwood. Então, nós fomos até Riften, tá? Todo aquele processo de informação, para conseguir o paradeiro desse cara aqui, e nós estávamos correndo contra o tempo, porque os Talmos também estavam atrás dele também. Lá no vídeo anterior explica porque que os Talmos estavam atrás dele, e porque que você está atrás dele também. Você chega primeiro que os Talmos, e você tem que resgatar ele, e ali sair com ele de Riverwood, escoltar ele, é claro que quando fala escoltar é sinal que você vai enfrentar inimigos. Então, daqui a pouco a gente já vai enfrentar inimigos aqui, ok? O jogo está todo legendado em português, tá? Todo legendado em português, isso facilita bastante. Deixa eu ver aqui. O jogo está todo legendado em português, isso ajuda bastante, porque as pessoas que têm Playstation 4, Playstation 3 e Xbox 360 bloqueado, não tem o mod de legenda em português. Esse mod de legenda em português só tem no Xbox One, no PC e no Xbox 360 desbloqueado, ok? Eu não vi ainda esse mod no Playstation desbloqueado, mas o que eu fiquei sabendo das pessoas que tem o Playstation 3 desbloqueado, não tem esse mod de legenda em português. Então, a legenda em português só tem no Xbox One, no PC e no Xbox 360 desbloqueado. Então, vamos lá. Já falei um pouquinho e vamos fazer a missão. Vamos lá. Agora. Agora. Ó. Ó. Ó, já conjurou aqui, ó. Esse aqui é um Talmud passado. Entendeu? Ó. Eu gosto de matar um Talmud, né? Ó. Esse aqui é um Talmud. Esse conjurou ali, ó. Tá indo pra lá? Deixa eu pegar esse aqui, ó. Não, esse aqui é o Ezra. Tem que pegar que ele tá conjurando. Esse aqui, ó. Esse aqui que eu tenho que pegar que ele tá conjurando. Ó, acertei o Ezra. Não tem que pegar. Pronto. Tem uma lá em cima ainda, ó. Ó, vamos lá. Ó, foi o Ezra que conjurou, ó. Esse Dragonar de fogo aqui. Eu pensei que fosse o mago ali que eu matei ali. Porque é o seguinte, se você... Ó, caramba. Quase assim que eu acerto, ó. Tá limpo aqui, ó. Tá limpo. Vamos seguir o caminho aqui. Se você... É... Matar o conjurador, você... A conjuração some. Isso é uma dica que eu tô dando aqui. Entendeu? Eu mato o conjurador, porque a conjuração... Ela desaparece. Vamos ver se tem inimigo aqui. Gente, caso vocês se perderem aqui, ó. Usa a cara de evidência. Vou até voltar aqui. E aqui, é... Costuma se perder mesmo, tá? Não tem jeito. Vou voltar aqui pra mostrar. O objetivo do vídeo é esse. Ele às vezes fica longo, porque eu gosto de detalhar direitinho. Pra pessoa não se perder. Então eu falei, isso aqui é pra iniciante. Entendeu? Então o iniciante... Se eu for fazer uma coisa aqui corrida... Deixa eu... Guardar essa arma. Ó, eu saí daqui. Com o Aspen. Ok. Resgatei ele aqui. Tava dentro dessa sala. Tem uma mulher ali, ó. Uma doida lá. Resgatei o Aspen aqui. Vou descer essa escada aqui, onde que eu matei. E vou naquela porta lá, ó. Onde que eu abri, ó. Nessa porta, subindo a escada à esquerda. Ok? Eu vou sem fazer isso. Justamente pra facilitar pra aquelas pessoas que estão querendo aprender. Esse vídeo é pra aqueles que estão querendo iniciar em Sky. Passando aqui. É meio linear aqui, tá? Não precisa se preocupar que você não se perde. Porque é meio linear. É só atravessar aqui. Um labirinto. Observe sempre aquela bússola lá em cima, tá vendo? Indicando a direção. Vamos subir aqui. A escada. Vem pra cá. Tem um baú ali, ó. Tá vendo? Um baú aqui. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Opa, esse arco aqui é bom. Esse arco aqui é bom. No vídeo anterior nós passamos por aqui, ó. Tá vendo? Nós viemos lá de baixo, lá, ó. Acabamos de passar lá por baixo. Vamos virar à esquerda aqui. Torna a falar. Se perdeu, não tem importância. Usa um feitiço chamado clarevidência. Vou mostrar aqui. Coloquei ele ali, mas vou mostrar ele aqui. É um feitiço de ilusão. Você usa clarevidência. E ele vai te mostrar o caminho, tá vendo? Ele vai te mostrar o caminho. Isso aqui é pra quem se perder aí. Tá vendo? Vamos lá pro machadão aqui. Se perdeu, usa o feitiço pra evidência. Ele pode confiar nele 70%. Mas já ajuda. Mais a metade. Ó. Nós fizemos esse percurso aqui no... Então, observa que nós matamos alguns talmos aqui. Fizemos esse percurso aqui no vídeo anterior. Todo esse percurso aqui, ó. Olha lá. A setinha lá, ó. Postando que eu caminha aqui. O objetivo é escoltar ele pra ele sair de forma segura ali. Claro que eu quase acertei ele, mas... Ó, consegui reto. Deixa eu ver aqui a porta ali, ó. Nós vamos sair. Caminho aqui. Pra cá. Tá ok. Saiu daqui, ó, gente. Você saiu daquela porta ali, ó. Pra não ter erro. Pra não ter erro. Nós temos aquela porta ali. À direita. Não... À esquerda. Não é aquela porta à esquerda. Não é essa aqui no início. À direita. Se você não quiser voltar de novo. E vai sair naquela porta lá. Essa segunda aqui, ó. À direita. Já mostrei. Acionando essa alavanca no vídeo anterior. Aqui já é bem linear. Matamos alguns inimigos aqui, ó. Você continua seguindo a esquerda agora. E você vai sair daqui, ó. Pra você conseguir escoltar ele daquela, tipo, uma masmorra, né? Pode-se dizer isso. Você vai escoltando ele até ele sair dali. Os lugares, os locais, né? Onde que eu não fiz viagem rápida, onde que eu não desbloqueio, eu não faço viagem rápida. Ok? Aí que nós saímos aqui, na cidade de Ripten. Ok? Na cidade de Ripten. Igual eu falei pra vocês, os locais aonde que não fizemos viagem rápida. Os locais aonde que a gente não explorou, eu não faço viagem rápida. Como no vídeo anterior, nós partimos aqui, ó. De Winter Hole. Passamos por aqui, fomos desbloqueando essa região. É só olhar no vídeo anterior até chegar aqui em Ripten. Ok? Como eu tenho que voltar pra Riverwood e esse traçado aqui, apesar que tem um caminho por aqui que eu posso desbloquear, mas eu não vou fazer isso. Um caminho aqui, ó. Você pode desbloquear esse caminho. Ok? Então, eu vou poder fazer uma viagem rápida, porque eu já passei por tudo isso aqui já. Se fosse um caminho que não tivesse explorado ainda, eu ia andar pra explorar. Essa dica que eu tô falando, gente, porque Skyrim é um jogo de RPG. E como todos os jogos de RPG, você tem que explorar pra você subir as suas habilidades e com isso subir seus níveis, seu níveis. Entendeu? Você tem que fazer isso. Pra que você possa, seu personagem suba, isso seja em qualquer jogo de RPG, tá? Seja em Skyrim, seja The Witcher, a série The Witcher, seja Fallout, deixa eu ver mais só o que, Dragon Age. Jogo de RPG, você tem que subir de nível, explorar primeiro, pra você desbloquear os locais. E segundo, pra você subir suas habilidades. Eu já expliquei no vídeo anterior como é que faz, por que você tem que subir suas habilidades. É, e como subir as habilidades ali. Tem um vídeo, dica. Ah, é Skyrim, pra iniciante, dicas. Aonde que eu destrincho esse menu aqui, ó. Destrincho ele todinho, todinho, falo um por um. Ok? Aí vocês vão entender o que que eu tô falando com relação às habilidades ali, e eu subi de nível. Vamos seguir ela. Vamos até o local ali, ó. Eu trouxe ele. Que forma se eu for falando isso, eu tenho que trocar a minha... Minha... Eu tô com um sapato de festa. Eu tenho que trocar pra minha... Pra minha bota aqui, que eu tô com ela aqui. Pronto, vai melhorar um pouquinho. Luva também, eu tava com a luva, não tava. Ó, vou botar essa... Botar essa lua de fugir, pra não ficar sem luva, né. Aqui, gente, outra coisa. Skyrim, salvem. Salvem o tempo todo. Ah, é chato ficar salvando o tempo todo. Mas é mais chato você ter que voltar. Suponhamos que eu chegasse aqui o jogo pra Vassi. Eu ia ter que voltar lá, aonde que eu tava com ele. Passar por todos os Talmos de novo, até chegar aqui. Então, é mais chato você enfrentar um inimigo. Principalmente aqueles inimigos que são difíceis. Que vocês suaram pra eliminar eles. Aí daqui a pouco, você... Ou... Pode acontecer um jogo, o jogo travar alguma coisa. Ou... Pode ser que no outro inimigo que tava... Você morra no outro inimigo, você vai ter que voltar nos dois. Inclusive naquele que você demorou muito pra eliminá-lo. Pra poder passar por ele de novo. Então, é preferível. É mais chato fazer isso do que ficar salvando o tempo todo. Quem tem aviação aí, em inglês e espanhol, do que eles estão fez, pra vocês chamar o Xbox 360 desbloqueado. Vai lendo as legendas aí, que vocês vão entender bem o que tá acontecendo. Principalmente não. Isso aí é mais pro pessoal iniciante mesmo. Ele tá falando sobre o Muro de Alduin, né? Igual eu falei pra vocês. Enquanto vocês leem aí, eu vou dar uma explicação. A missão principal é confrontar Alduin. Mas pra chegar nela, você tem várias missãozinhas que vão te levar até o confronto com Alduin. É isso que eu vou fazer nessa série. E... Dentro dessas missões, tem... O percurso que você tem que completar, a coisa que você tem que seguir pra chegar. Ok? Então, por exemplo, essa missão é sobre o Muro de Alduin. Mas dentro dela, tá escrito uma submissão, que diz o seguinte. Você tem que escoltar Asbem, a Terra e o último. Pronto, já completou, apareceu ali. Ali, daqui a pouco acabou o diálogo, vai aparecer... Tá vendo lá? Então, você acha que o Palme de Alduin tem acesso ao Tempo do Refúgio Celestial, que abriu um outro, outra missão, dentro, dentro daquela missão que é o Muro de Alduin, que está dentro da missão principal, que é confrontar Alduin. Então, você tem uma dentro da outra. Então, vamos lá. Então, para aqueles que tem a versão Inglês e Espanhol, e como eu não manjo nada de Inglês e Espanhol, está aqui. Qual o melhor caminho para você chegar lá? Te encontro em Casper, te encontro em Casper, te encontro em Casper. Não falei nada de Inglês, mas... Bom, tem que manjar bem é de Português. Vamos juntos, você está pronto para ver? Vamos juntos. Você pode escolher qualquer uma aqui, ó. Entendeu? Você vai encontrar com eles lá. Te encontro em Casper. Que é onde que é a missão. Como queira. Pode ser mais seguro viajar sozinho. Vai atrair. Não se preocupe, eu te levarei, mas tem nenhum passo. Vamos esperar por você lá em Casper. Vamos ver a missão aqui. Ó, a missão fica aqui, numa região que eu não desbloqueei ainda. Por isso que eu liberei eles. Então, o que que acontece, para quem já conhece, já acompanha a série D dos primeiros vídeos. Locais aonde, que eu não desbloqueei ainda, eu vou caminhando a pé, sem corte nos vídeos, mostrando aqui os desafios até chegar aqui, ó. Ok? Quem quiser adiantar o vídeo, adianta o vídeo. Mas de antemão, já vou dizer com toda certeza. E se pintar alguma situação aqui, nesse caminho que eu vou traçar daqui até lá. Ok? Se pintar alguma situação aqui que eu tenho uma dica valiosa, provavelmente você vai perder a dica valiosa. Por que que eu tô falando? Ah, mas como um tá desbloqueado, você vai ter que ir a pé até aqui. Bom, vamos lá. Para você que é iniciante, eu não recomendo fazer isso. Eu falo isso em todos os meus vídeos. Vocês estão vendo aqui, ó. O estábulo de White Room. Aqui é o estábulo de White Room. Eu posso vir pra cá, o estábulo de White Room, e pedir o carroceiro pagar ele 20 moedas de ouro, e pedir pra ele me trazer aqui, ó, nessa cidade chamada Barcata, e tenho o outro estábulo aqui, ó. Só um ressalto. Aquela cidade que tem estábulo, elas são mais baratas a viagem. É 20 moedas de ouro. Essas cidades que não tem estábulo, como Downstar, Mortal, White Room, White Room, Essas cidades que não tem estábulo, elas custam 50 moedas de ouro. Ok? Só pra vocês entenderem. Eu podia vir aqui. Mas, pra você que tá iniciando Skyrim, torna a falar. Você tem que enfrentar inimigos pequenos, pra você subir a sua habilidade e subir seu nível. Se você começar a cortar caminho, o que vai acontecer? Você vai evitar subir suas habilidades e subir seu nível. E de acordo com que você vai avançando nas missões, os inimigos vão ficando mais difíceis. Então, por exemplo, você viajou daqui, pegou aqui a carroça aqui, pagou o carroceiro e fez uma viagem rápida até aqui, ó. De acordo com que você vai fazendo esse tipo de coisa, o que vai acontecer? Você não sobe de nível e aumenta sua habilidade. Até você encontrar inimigos mais poderosos, você não vai conseguir enfrentá-los. Porque você não upou habilidades e não subiu de nível. Aí você vai falar que o jogo é chato, que o jogo é difícil demais, porque você foi ansioso. RPG não pode ter ansiedade, RPG não é igual aqueles jogos que já... Ah, já quer chegar no final do jogo, no final da história, quer chegar no final do principal. Não tem como. Eu já vi pessoas, The Witcher 3 também, jogando The Witcher 3. Zerei, zeramos live The Witcher 3 aqui no canal. E pessoas falam, poxa, mas tá meio ruim The Witcher, tá muito difícil. Aí quando você vai ver, a pessoa tá fazendo só a missão principal, a missão principal e não tá upando, fazendo as missões secundárias, as terciárias no The Witcher 3. Então a mesma coisa eu digo aqui, você pode, pode. Eu não recomendo pra quem é iniciante. Pra quem já conhece Skyrim, beleza, já sabe que ele pode vir pra cá, depois ele rodeia pra algum lugar aqui e vai subindo de nível. Mas pra quem é iniciante e acha o jogo difícil, vai achar mais difícil você ficar cortando o caminho. Tá, não cortando a missão. Então nós vamos passar por aqui, atravessar aqui. Aqui tem uma cidade chamada Falquead. Eu pretendo, não vou desbloquear ela, aliás, não vou desbloquear ela agora. Ok? Ela não tem estábulo. Então ela, pra você viajar aqui, aqui você paga 50 moedas de ouro. Não tem estábulo. Eu só vou fazer viagem rápida nos lugares aonde que eu já desbloqueei. Por exemplo, aqui as pedras dos guardiões eu já desbloqueei. Então não tem necessidade de eu passar por esse caminho todinho aqui. Que eu já desbloqueei aqui. Que é o início do jogo, né? Você sai aqui de Helgen e passa por aqui. Eu vou fazer uma viagem rápida que está até aqui. Não, mas eu estou dentro do estabelecimento. Então dentro do estabelecimento não tem como. Bom, bom. Bom que você está na minha frente. Bom, gente. Bom, 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 bom. Bom, bom. Quando for assim, vão por canto a pasta deles e depois vocês vão lá. Gente, daqui, ó, é pra lá, ó, o caminho que eu vou pegar. Daqui até aqui, ó, daqui até aqui é rapidinho. Uns 2, 3 minutos. Então não vou importar o composto, não vou prolongar o vídeo uma coisa que nós já passamos aqui umas duas três vezes aqui já entendeu a probabilidade de encontrar um inimigo ali é um pouquinho mais reduzido mas pode tá pode encontrar um inimigo ali um pouquinho mais reduzido mas pode encontrar. Entendeu? Pronto chegamos aqui na pedra dos guardiões aqui ó vamos subir aqui ó salva lógico né tem que salvar e vamos aqui ó deixa eu mostrar aqui ó o caminho ó tá vendo? Vamos pegar toda essa trajetória aqui ó varando o rio aqui aqui tem uma pedra do poder aqui ó nessa ilha aqui se vocês querem saber eu fiz um vídeo e ficarem para iniciando de dica as 13 pedras do poder aonde que eu digo a localização detalhadamente um vídeo que poderia ter uns 10 minutos levou uma hora e pouca porque eu fiz bem detalhado eu mostrei todas elas aonde que elas estão como chegar até lá e o que que elas fazem ativei o poder delas para mostrar para vocês então aqui não é contrato vocês vão falar sim aqui aqueles que estão assistindo o vídeo pela primeira vez ô Lu mas pera aí meu mapa aqui tá meio voado aqui eu não consigo ver essa trilha tão perfeita que você tá vendo aqui isso aqui é um mod que tira aquelas nuvens que atrapalha mas não precisa se preocupar eu vou seguir o caminho mesmo eu vou seguir o caminho então é só vocês seguirem o caminho eu assisto o vídeo me dá um pausa vai jogando Skyrim vou tomar um pouquinho e uma outra coisa que eu sempre vou dar umas dicas assim ó eu tô jogando um paladino né ele é guerreiro, mago, um arqueiro e um pouquinho de cada coisa faço só que vocês não precisam criar os personagens igual ao meu não vocês podem criar um mago e os confrontos os confrontos que surgirem pela frente vocês usam a estratégia que vocês quiserem por exemplo lá no que eu enfrentei os talmos vocês podem ser um mago que vai enfrentar os talmos com magia vocês não precisam seguir o mesmo que eu tô seguindo aqui não ok vocês só vão seguir o roteiro da missão mas a forma de combate é com vocês mas eu não queria ser um paladino eu queria ser um mago não Lu queria ser um arqueiro não pensando bem eu queria ser só um guerreiro não quero ficar usando magia não tem importância quando tiver a batalha aqui vocês usam a forma que vocês querem para batalhar não precisam seguir a forma de batalha a minha aqui ó o frau creat a praquinha aqui vocês chegarem nessa praquinha aqui ó vocês vão pegar sentido frau creat tá vendo eu tô subindo aqui ó aqui tem uma rota aqui ó que vai para o alginho tá vendo caminho aqui eu já peguei aqui ó ok ao invés de eu ir reto eu virei à esquerda acho que ele sobe né isso aqui você vai varando vai vai para o lado da é pessoas que vocês encontrarem por meio de caminho gente nem sempre são inimigos tá você pessoas que vão te ajudar por exemplo ele aqui matou uma aranha ó se eu tivesse passado aqui antes ele passar aqui talvez eu tinha que enfrentar essa aranha então nem sempre você vai encontrar inimigos pessoas vão te passar missão pessoas que vão te dar itens então é importante você nunca espera a pessoa mostrar a posição que vai te atacar se você sentir que ela vai te atacar e você vai ó e já parte para cima um novo lá ó então caçamos cerro lá e observa que na bússola gente na bússola parte superior também lá bem na parte superior até uma cabana lá eu não desbloquei ainda tem uns túmulos ali que não desbloqueei ainda ok então isso aqui é importante deixa eu só fazer um negócio aqui que eu tenho que fazer no meu pc antes de eu começar aqui as missões são coisas são coisas que eu tenho que acertar no meu pc meu pc tá com os arquivos aqui temporários do próprio windows e as vezes quando quando ele entra ele costuma dar uns lags nos jogos que eu tô jogando então eu tenho que deletar esses arquivos temporados entendeu entendeu aí para de dar esse leque e ele esse arquivo temporados sobe muito a minha gpu entendeu então calma aí já viu né vamos pra cá pronto e rápido então falando ali ó vocês podem desbloquear como eu falei recomendo desbloquear algumas coisas para poder fazer uma viagem rápida tá nos lobos aqui tá vendo toda olha lá tá vendo já subi olha lá arma de duas mãos já aumentei o nível em arma de duas mãos então eu vou aqui ó no meu mapa mapa não na minha habilidade né na minha habilidade aqui ó saúde vigor infelizmente no vídeo anterior eu fiquei devendo é fiquei devendo curar o vigor tá eu fiquei devendo aumentar aqui em saúde aqui ó na verdade eu subi dois níveis ali ó aumentar aqui em vigor entendeu é porque no vídeo anterior e no outro vídeo eu fui subindo de nível e não distribuí aqui se vocês tem dúvida como fazer para distribuir aqui é eu fiz um vídeo de dicas tá destrinchando esse menu aqui entendeu aqui ó eu destrinchei esse menu aqui ó lá eu vou expir de forma bem detalhada o certo quando eu faço isso o vigor ficar em vermelho é em branco aqui mas infelizmente eu esqueci no vídeo anterior você vem aqui magia e efeitos ativos observe que eu tô aqui ó o que que é isso aqui algum algum rato ou um lobo ou algum tipo de animal que eu enfrentei uma aranha é me deixou com uma um pouquinho doente essa doença não mata você não mas deixou um pouquinho então tem que dar um jeito de curar como é que eu curo isso aqui eu curo de duas maneiras tá eu curo comprando uma porção de cura de doença não é porção de cura tá normal é tudo cura de doença ok ou então eu vou em algum santuário oro e ele tira essa doença de mim ou só encontrar com algum estandarte por aqui ele também tira essa doença de mim só aqui ó só aqui ó só aqui ó um problema de você ficar sem vigor é que você fica debilitado né assim não é debilitado você fica mais fraco né entendeu aqui tinha um santuário de taulos aqui em cima mas não deve acho que já passei por ele já já passei por ele já passei por ele já ó pra lá fica a pedra do poder que eu falei pra vocês mas assiste no vídeo de dicas lá vocês vão saber ó ele não tá te atacando tá ele é um caçador cuidado vê aonde que o caçador tá posicionando senão você vai matar ele a toa ok não roube o cavalo dele senão você vai ficar deixa ele caçando ali ó em cima tem duas caveiras ali eu vou com graça um fraquinha vou usar elas porque eu acertando elas eu aumento a habilidade ó o meu companhia até matou ela ó tá vendo meu companhia até matou ela ó vamos voltar pra estrada pra não vocês não perderem a eles vão salvar né tem que salvar senão eu vou voltar lá atrás eu não quero voltar lá atrás ó ó observe o caminho que eu tô fazendo aqui ó ó saí de lado as pedras pardianas passei aqui ó já passei pela entrada de falcriade vou mostrar pra vocês aqui pra vocês saberem aqui ó passei por uma placa aqui ó eu enfrentei os os as caveiras ali os esqueletos né então acabou passando direto ó eu vim daqui ó a placa tá aqui ó ela mostra a falcriade tá vendo ó ali você vai pra falcriade você pega a estrada e vai pra cá pra falcriade aqui ó só por aqui ó tem a guilda quando você pega a missão da guilda dos você te dão uma dica aqui em Riften aqui em Riften te dão uma dica como você iniciar a guilda dos assassinos que a irmandade sombria que é a é a missão é a brother rule aqui você vai fazer uma missão de um garoto aqui depois que fizer uma missão do garoto vai passar uns dias uma mulher vai atrás de você para tentar se sequestrar e pede para você fazer um serviço se você aceitar o serviço você entra para a guilda dos assassinos a golden rule né a famosa brother rule a irmandade sombria que aqui a sede deles é aqui se você começa com a sede deles aqui e tem a sede deles aqui também ó o dao está aqui ó nesse cantinho tem a sede é só uma dica só ok não vão para falcate porque a missão em direção a marcar vocês podem observar aqui na placa aqui ó olha lá ó Helgen Rosal Riverwood para lá Riften para lá Windhelm para lá Solitude e Markata Solitude e Markata é para lá a missão em Markata é um bom para o Markata mais a frente nós vamos bloquear um tipo é tipo é tipo não é uma sarreleria comandada por uma uma vampira mas ela é uma vampira do bem tá é que quando você tem a DLC das casas para você construir aqui é aqui que você compra madeira para você construir sua casa ou aqui o Riverwood mas quando você começa a missão eles te indicam para cá ó tá vendo ó não precisa nem parar que já desbloqueou ó não precisa nem parar que já tá desbloqueado ah uma dica não matem galinha tipo não matem ninguém na frente das galinhas é uma trollagem da peteza ó que você se você matar alguém na frente das galinhas vou matar uma galinha é crime de onda os guarda vão atrás de você é uma trollagem né todo um bagulho de globo ó tem uma casinha ali posso ali desbloquear como é pertinho eu posso vir aqui desbloquear ó tô saindo da estrada aqui ó só para desbloquear ó apesar que eu costumo encontrar com um um dragão aqui vou ver se eu não encontro ó ela fica bem aqui em cima do alto do morro é só para desbloquear é rapidinho ela não é muito ó ó começou essa árvore aqui ó ela fica aqui tá vendo ó tá é acabaram dos caçadores ok vamos voltar se você acha que você vai se perder aqui não vem para cá fica na estrada acompanha o vídeo até eu voltar para a estrada aqui o pessoal diz dizem que essa raposa aqui quando você segue uma raposa uma raposa né uma raposa porque tem duas aqui elas te levam até um baú entendeu uma baúz né gente parei aqui só que eu nunca segui entendeu para saber se isso é verdade eu pretendo seguir um dia mas já desbloqueei já andamos daqui até aqui o destino é aqui ó vou pegar essa estrada aqui e vamos para cá eu não sei porque aqui naquele trecho que eu passei lá são alguns trechos aqui em Skyrim parece que não sei se é otimização que sobrecarrega é processador seja lá do qual videogame que é tem que dar uns lag mais travadas em determinadas regiões aqui a gente já tem um dragão lá ó vão dar um lag mais travado em determinadas regiões aqui então é deve ser da otimização isso acontece no Playstation 4 no Playstation 3 nem se fala no Playstation 3 vamos pegar o arco aqui aqui vim não vê mais vim 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 deixa ele distrair do seu pompone pr deixa ele distraído com o seu compone Já aumentei a hackearia lá. Imagina se eu fosse direto, não ia aumentar essa habilidade no coração. Ah, ia subir. Pô, caramba, você não é de mim não, filho. Vou dar um abração aqui. Vou acertar o coração. Foi, 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 filho. Foi, foi, foi. Foi, me dá sua alma. Me dá sua alma. Isso, me dá sua alma. Com certeza. Para absorver a alma dele. Já expliquei para onde que vai, onde se absorva a alma dele. Vamos pegar aqui, ó. Vou ficar pesado. Olha. Eu estou pesado. Observe que eu estou pesado aqui. Ah, não. Fiquei pesado não? Deixa eu ver. Ah, não. Eu estou com benefícios. Deixa eu ver aqui. 335, 326. Ah, eu estou usando um colar que aumenta qualquer coisinha eu ia transportar para ela. Só que acho que ela não leva mais coisa não. Aí eu ensinar um macete para vocês. Se caso, quando você está pesado e ela está pesada, o seu companheiro está pesado, como é que você faz para ele carregar mesmo ele estando pesado? Ele vai fazer um esforço. Vamos colocar aqui, ó. Descemos lá, postando de novo. Vamos mostrar no mapa, ó. Pegamos daqui. Beleza. Enfrentamos o lobo aqui. Enfrentamos o dragão aqui. Então, se eu pegar aqui à direita, eu vou vir para o Aiterum. Ok? Só seguir esse caminho aqui, ó. Eu vou lá em Aiterum, ó. Vou passar pela torre que eu enfrentei o primeiro dragão e vou chegar ao Aiterum. Para cá, eu vou para a Marcata. E para cá, se não for a memória, é o caminho para quem vai para a Solitude. Está ok aqui, ó. Para mim, para quem vai lá para a Solitude ou então para o lado de cá para a mortal. Eu estou bem aqui, ó. Vou pegar a esquerda e depois vou pegar a esquerda de novo. Ok? E mantendo reto. Vou pegar a esquerda agora e a esquerda de novo mantendo reto até chegar aqui, ó. Vamos lá para lá esse vídeo. Está vendo ali, ó. Valcate. 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 Vamos ver aqui. Ó. In the hell. White Aiterum. Valcate. Valcate. Vamos seguir. Eu falei para vocês. De manter aqui direita. White Aiterum. Esquerda. Marcada. Vamos manter esquerda aqui. Ó. Aqui, ó. Costuma ter um tigre aqui, né. Aqui é complicado. Por isso que tem que ser subir a habilidade e subir o nível. Porque quando eu enfrentei o tigre aqui no nível baixo, morrei com muita facilidade. Eu tive que subir numa das pedras ali. Acho que não sei se é aqui ou lá embaixo. Vou ter que ver. Eu sei que eu tive que subir em cima de umas pedras onde que o tigre não conseguia subir e mandando flash em cima dele. É um recurso. Olha, gente. Essa plaquinha aqui, ó. Está vendo? Sempre indico, ó. Solitude. Olha lá. Marcada. Falei que ia pegar esquerda e esquerda e não pegar esquerda e esquerda de novo. Certo? Ó. Esquerda. Esquerda de novo. Está vendo? Virei a esquerda aqui e agora virei a esquerda de novo. Aí eu vou reto. Não entro mais a esquerda não. Virei, gente. Dá uma parada assim. Não é o jogo pra voa não, tá? Eu estou acertando algumas coisas aqui, né? Ó. Tem um cavalo morto aqui. Geralmente isso não é um bom sinal. Talvez você pode verificar ele, pegar a carne dele. Entendeu? Então você pode precisar. Agora tem uma carroça aqui, ó. Agite aqui. Esse livro aqui eu já abri. Nos livros até, mas vou falar de novo. Livros que tem um valor de 50 pra cima. Eles upam habilidades, ok? Desde que não seja repetido. Por exemplo, esse aqui não vai subir nenhuma habilidade minha. Porque eu já peguei uma dança no fogo, volume 7. Já tinha pego já. Tem nada que interessante. Armadilhas, tá? Armadilhas. Vamos ativar armadilhas. Essa flecha que vocês estão vendo ali. É do mod da própria Bethesda. Da própria Bethesda. Você paga. E esse mod... Você pode começar o jogo. Você já começa aquela flecha ali. Raio, fogo e gelo. Ó. Um mês aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Tô indo daqui. Não lembro dessa caverna aqui não. Eu hein. Não lembro dessa clama. Pode ser o velho lá. Tá vendo? Não vou pra lá. Vou seguir reto. Continua seguindo reto. Tá? E vou sempre mostrando o mapa onde que eu tô indo. Pra vocês não se perderam. Sai de lá. Vem pra cá. 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 Virei à esquerda. Virei à esquerda. E vou seguir reto até lá. Aqui ó. Geralmente confunde um pouquinho. Só falando que falava com vocês. Porque quando você chega aqui. Se você pegar esse caminho aqui ó. Você vai acabar parando lá em cima. Você pode até descer aqui ó. Mas eu geralmente pego aqui e atravesso esse reache aqui ó. Entendeu? Atravesso aqui. E vem aqui. Aqui. Tem um pessoal. Casca grossa né. Que se chama os renegados. Tem um inscrito no canal chamado Kevin Clyde. Ele não gosta dos renegados. Ele detesta os renegados. Eu particularmente não gosto é dos Draugs. Não suporto os Draugs. Então. Já tem outros que não gostam dos Falmer. Ah lá. Meu Campane já. Já matou. Já. Aqui eu costumo encontrar uns Stander. Aqui ó. Continua seguindo reto. Observa a bússola lá em cima lá ó. Tá vendo? A seta branca lá ó. Então é pra frente. Se você desviar. Mais um outro. Um bagulho de luz. Por lá embaixo. Cês viram que. Só esse trajetozinho. Eu subi. Arma de uma mão. De duas mãos. E parquearia. Entendeu? Só nesse trajetozinho. Eu subi. Essas duas armas. Duas habilidades né. Duas habilidades. Duas habilidades. Vamos salvar. Qualquer coisinha. Olha na placa aqui ó. Vai falar. Marcata. Opa. Marcata. Ah. Esse aqui não tem pra conversar não. Só um feriado. Aqui ó. Cuidado tá gente. Aqui parece que terminou a estrada. Estrada. Mas não tem uma estrada não tá. Só um trecho aqui. Que parece por um desmoralamento. No passado. E umas gramas aqui né. Caminho. Caminho que se segue. Vida que se segue. Eu tô gostando muito de fazer isso aqui. Ó. Vamos ver. Chegando. Ah. Aqui eu acho que tem o. O. Mais. O. O. Santuário de Talos. Que eu vou me curar aqui ó. Acho que é por aqui ó. Aqui gente. Nessa preocupação. Aquilo que eu falei pra vocês ó. Vocês podem subir. Pegar esse caminho todo. Depois vim aqui. Tomando um peruzinho. Que você desce aqui. Tá vendo? Não sei se você tá dando pra vocês verem né. Ou vocês podem vir por aqui ó. Ou podem vir por aqui. A mão que vocês quiserem. Isso aqui é tipo uma ilhazinha ó. Tá vendo ó. Aqui tem inimigos que provavelmente eu devo morrer em cima. Eu vou pegar a esquerda. Ah. Pra quem vai pra Makata. Porque ali tem o símbolo de Talos. Talos. Aqui ó. E eu vou me curar ó. Aqui ó. Talos não. Nem Talos não é. É. Santuário de Bela. Observem aqui. Que eu tô infectado. Não tô doente. Fui infectado. Tá vendo? Como eu não tenho poção de cura. De doença. Vou mostrar pra vocês que não tem poção de cura de doença ó. Ok. Se vocês observam. Que eu só tenho poção de cura de doença. Tem poção de cura comum. Cura menor. Eu já mostrei no vídeo anterior. Usando uma cura menor. Não resolveu nada. Então tá vendo ó. Não tem cura de doença. Ok. Então. Não adianta. Como eu não encontrei no meio do caminho nenhum standard pra me curar. Então vem aqui ó. Aperto. Ah. Isso aqui não aparece pra vocês não tá gente. Isso aqui é mod. Não se preocupar não. Isso aqui é um mod. Tá. De uma armadura que eu pego. Vou apertar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Curei. Foi removido lá. Observem. Olha lá. Todas as doenças foram curadas. Observem. Eu não tô mais. Infectado. Doente. É que eu tenho alguns mods da própria Bethesda. De armaduras. Armaduras de coisas assim. Que. É. Eu gosto muito de armadura. Casas. Deu. Armas. Visual nem tanto. É mais uma armadura. Armas. Adas. Eu gosto muito. aqui provavelmente tem um inimigo ali na frente. Ó. Tem que passar nessa pontezinha aqui. Tem outra pontezinha aqui. Tem mais um inimigo também. aqui ó. Vamos lá. Eu vou enfrentar esse inimigo com esse machado ali. Porque ele é muito bom. Adquirir ele no terceiro ou quarto vídeo. Entendeu? Tem um dragão ali ó. Mais um dragão. Ó. Mais um dragão. Caramba velho. Tem inimigos aqui. Dragões ó. Amém. Uh... Tei comenta. Tinha na vida. E aí? Tem param Jas andankles ó. do gílio que tá demorando para matar ele, deixa eu trocar de arco aqui e ver se esse arco aqui é nele não Apesar que ele causa dano em magia, vamos tentar usar ele Uma inscrita no canal, ela falou que vamos tomar porção de cura aqui porque É, não tá fazendo efeito dele não Uma hora ele vai ter que arriar Calma é que aumentando a armadura que eu tô usando ó Vamos para uma, uma, não vamos deixar, ainda dá Tá, é um dificilzinhozinho, hein? Difícilzinho, hein? Oh caramba, pegou por trás aqui Cadê? Por isso que é bom vocês subirem a saúde, ó A vantagem de subir a saúde é isso, ó Agora vamos fazer isso aqui, ó Vamos, vamos na magia A restauração, ó Cura Vamos nos curar Pra não gastar muita porção de cura E alto aumentamento, aumentando a restauração ali, ó Vamos pegar esse arma aqui, que é bom, tá bom Complicado, né? Complicado É bom vocês verem, vocês que são iniciantes A estratégia minha é a flechada E como ele, ele não tá no baixo, não tá descendo igual o outro desceu Vai ter que dar uma flechada nele Vai ter que dar uma flechada nele E ele não quer descer Aos poucos eu vou, eu vou, eu vou fazer um lá, aos poucos Vamos pra cura de novo É bom vocês verem a estratégia que ele pode fazer, ó Pra curar Vai tacar aqui o gelo Tem bastante flecha, tá? Esse aqui é tatinhoso, hein? Esse aqui é tatinhoso Cadê ele? Cadê ele? Tá ele aqui, ó é bom eu gosto quando acontece isso justamente as pessoas vão colocar isso aqui no favorito é mais fácil agora eu posso lá no favorito e pegar ele e não quer que eu recupere nem o decreto eu vou tomar uma porção aqui ó tipo de magia essa magia subir mais rápido a gente tem resistência a gelo não não tem resistência a gelo resistência a choque eu tomei a magia aqui uma porção de magia não deu nada não eu peguei errado magia eu peguei errado eu falo tá bem subindo lá ó é uma o cabelo e aí tá ali o cara Não consigo acertar ele lá Não, tá muito longe. Ele vai vir aqui Eu prefiro a câmera... Cadê? Sumiu. Ele vai aparecer aqui Não se preocupar que ele vai aparecer Ó, aqui vai pra Marcata e vai aparecer Aqui, eu virando a esquerda Não, vai voltar pra cá Se eu continuar eu vou pra Marcata Aqui também vai pra Marcata, só que eu virar aqui Eu vou prolongar, né? Então vamos atravessar aqui, ó Vim pra lá Cadê aquele... Ó, o objetivo é vir por aqui, ó Vocês observaram onde que eu entrei aqui, ó Tá vendo? Eu descei a ponte aqui, ó Vou pegar esse caminho Aqui tem muitos, mas muito renegados Bastante renegados Vou salvar até o jogo aqui Porque se caso Morrer aqui, ó Já sabe Deixa eu só acertar Aquele arquivo temporário Aquele arquivo temporário do meu computador Que me atrapalha Entendeu? Tem que ficar sempre deletando ele Quando o jogo começa a trabalhar É porque ele que tá atrapalhando O processo Pronto 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 Vamos salvar aqui Vamos lá Vamos lá Não falei? Olha ele aqui, ó Não falei? Retinhoso Eu só queria que ele descesse Eu só queria que ele descesse Ele foi para lá em cima Olha ele fica lá em cima, ó Antes de enfrentar os inimigos aqui Gente, os inimigos ficam aqui, ó Ah, tem um cara ali De repente ele me ajuda Deixa eu ver Ou não Ah, não É aqui, ó Chegou junto comigo aqui, ó Esven Olha lá Beleza Vai me ajudar Vai me ajudar Beleza Vai me ajudar Se eles conseguirem fazer o dragão descer Ó Agora ele tá no salto Agora ele tá no salto Eu acho Eu acho Ah, cortou a cena A câmera mudou Mas... Cortei a asa dele Entendeu? Até bugou o jogo, ó Vai Vai, dá sua alma pra mim Que eu tenho que embora Você pode bugar a vontade Fala Ó Fala, flecha, flecha, flecha Gente, observa aqui que eu tô com 321 kg, só posso carregar 325 kg. Então vou assinar o macete para vocês aqui ó Como o container de vocês podem carregar mais, ó Como o container de vocês podem carregar mais, ó Preste atenção Vocês Vocês Chegam a pé dela Ou ele, né Fala que vocês querem trocar, né Pra elite trade Vocês querem trocar itens com eu Ok Ela não carrega Quer ver, ó Se eu colocar aqui, ó Pô caramba Peraí, peraí, tô errado Como eu posso te servir, minha coisa? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Olha lá Não carrega mais nada, ó Posso colocar aqui, ó Entregar pra ela que não vai aparecer lá em cima Que não vai carregar, ó Ó Não carrega, ó O item é muito pesado pra carregar Então, vocês não tem como carregar Tá carregando 6 escamas Né E 14 E Não Ela tá carregando Ah 8 Ossos 12 escamas Então, você vai fazer o seguinte, ó Você vai fazer Sai dela Direciona aqui Faz isso aqui, ó Isso aqui é o macete Quem assistiu até aqui vai saber, ó Vai lá E joga no chão, ó Pode jogar no chão Ó Jogou no chão, ó Você vira pra ela Ok E pega, fala que você precisa que ela faça algo Entendeu? Aí ela vai fazer Aí ela vai fazer Chega perto aqui, ó Pede pra ela pegar, ó Pega Tá vendo? Faz a mesma coisa Sai Faz a mesma coisa com as escamas Ela tinha 2 escamas Observe aqui, ó Osso Osso, né? Faz a mesma coisa com os ossos, ó Joga Um osso Joga os 4 ossos no chão Ó Chega perto dela E pede pra ela pegar, ó E pede pra ela pegar, ó Ok, o que é? Não 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 Observe que ela vai estar com bastante, ó E antes ela não podia carregar Ó Tá vendo, ó Foi pra 3 escamas aqui E 9 Na verdade Eu tinha que jogar um por um Pra ela pegar, ó Tinha que levar um por um pra ela pegar Tá vendo, ó Osso Eu não joguei um por um No caso da escama eu tinha que jogar uma por uma Uma por uma Deixa eu ver se eu tô pesado Não Não Tô pesado Vamos seguir caminho Eu mostrei isso no vídeo anterior Certo Eu vou jogar um por um Quando vocês jogam 6 Mais ela só Dá uma bugada Ok Mas não tem importância, não Isso Tá vendo? Não tem importância Eles vão dar um aqui Então joga Joga assim um por um Ela joga um por um Ela joga um por um Ela vai pegar um por um Igual ela pegou os ossos Ok Ela pegou um osso Pegou um É um macete Que eu fiz um vídeo anterior Deu certo Bom Aqui tem inimigo Arrodo Vamos salvar Aqui tem inimigo Arrodo Vai detonando Eles são muito poderosos Acerta esse que taca fogo Acerta rápido Acerta rápido Acerta rápido Aqui Entendeu? Esses são complicados Entendeu? Esses são os famosos renegados né? Aqui tá em inglês como Paul Mas são os renegados Mas são os renegados Acertam eles Entendeu? Muito Se você não tiver Subido de nível Feito igual vocês fizeram E ver Ah não Vão direto pra lá É melhor Vocês vão se estrepar Com certeza Bom Nós viemos da onde? Nós viemos Nós viemos Nós viemos dali Passando por aqui Entendeu? E vamos subir aqui ó Se vocês se perderem aqui Use o claro evidência Tem mais um aqui ó Pronto Deixa ver se tem mais algum Tem mais lá em cima ó Não deveria ir lá Mas como esses renegados São um chá Essa conjuração aqui ó Foi o Esbem que conjurou tá? Ele sempre conjura isso aqui Me confunde ó Depois de você matar esses Esses bandidos aqui Esses renegados Tem um baú aqui ó Deixa eu colocar aqui Descer Por aqui não Por aqui Tem alguns baús Alguns itens Rebolem que vocês vão Parturar muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Vamos matar aquele lá só para não deixar Entendeu? Tem mais uma aqui Difícil Ah enfim Estou congelado Estou congelado Ela me congelou os pés Eu não consegui sair Ainda bem que eu tinha aqui A bomba em mim Ó limpou a área gente Veio aqui em cima Se vocês quiserem acabar com todo mundo Vocês vão para lá ó Naquela caverna lá ó Descer aqui para não cair Ih tem uma Ah esqueci da bruxa aqui Uh caramba Vai subir de nível ó Tá vendo? Como é que você upa as habilidades Como eu subi de nível Tá vendo? Como é que você upa as habilidades Como é que você upa as habilidades Observa lá embaixo ali Eu vou Eu vou Eu vou upar aqui ó Ó Ó Saúde E vai regenerar aqui embaixo ó Como saúde Como Vigor ó Se vocês tiverem quase morrendo E tiverem habilidades para subir Fazem isso que dá certo Eu acho que tem outra bruxa ali Mas eu não Vamos limpar a área Acho que tem outra bruxa aqui Deixa eu ver Vamos continuar Eram duas Ah eles mataram um gigante aqui Não não é gigante não Ó um baú ali ó Eu acho que estamos próximos Vamos continuar Tem baú Tem coisa aqui para vocês pegarem Tá viu Tá gente Então Tá vendo? Trigo É muito bom para fazer uma porção Tá bom Tá bom lá Objetivo Ó Fizemos a limpa aqui Antes que escureça Vamos direto Pra aquela parte lá de cima lá ó Onde que tá a caverna ó É aqui ó Tá vendo? A parte de cima aqui Onde que tá a caverna Ó lá ó Pronto A chama a caverna ó Lembra que nós viemos Aqui ó Viveu o wood Passamos por aqui Viemos caminhando aqui Matamos um dragão Nessa parte aqui Viramos a esquerda aqui Ao invés de ir para o Aiterum Viramos a esquerda de novo Ao invés de ir para a solitude Imortal Seguimos reto aqui Ao invés de subir aqui Pra direita Subimos a esquerda Então esquerda, esquerda Mais esquerda Chegando aqui Atravessamos uma ponte aqui Uma ponte grande aqui E chegamos até O objetivo aqui Que é esse acampamento aqui E aqui o local Do Carspire Vamos salvar E a dita é salvar Vamos entrar aqui Isso tudo na missão Muro do Aldo Ok? Missão Muro do Aldo Tem cortes O vídeo é sem corte Edição Aquelas papagaiadas Aquelas papagaiadas Todas Ó Esse tem mais aqui ó É muito Então seja preparado Por isso que eu falei Por isso que eu falei pra vocês Entendeu? Tem baú aqui também Tem baú aqui também Tem coisa pra vocês coletarem aqui Por isso que eu sempre falo Explorem pra vocês subirem De nível e ficar mais forte Se vocês tiverem esse aqui ó Vamos pegar esse aqui Entregar Jogar aqui pra ela pegar aqui ó Não, não, não Eu vou pegar Eu vou entregar pra ela de uma vez Aqui no chão Aqui pra ela pegar Agora dá pra fazer aquele macete Que eu falei pra vocês É um item só Eu peguei esse cajado aqui Cadê? Esse Cadê o que eu acabei de pegar? Esse aqui ó Pesa 14 quilos Peguei ele Vou jogar ele no chão Ok Joguei no chão ó Tá aqui no chão E vou pedir pra ela pegar ó Preciso que você faça algo pra mim Ela não pode carregar mais nada Ela tá pesada Mas isso ela vai carregar É um burro Um macete Entenda como vocês quiserem Um glitch O que vocês quiserem Ó Ó Pegou Observe que já tá com ela ó Jurei levar sua carga E ela leva mesmo ó Ela tá até usando ó Ó lá Já tá nas costas dela ó Tá vendo? Pronto Deu pra ver direitinho Vem fazendo isso aqui ó Salva E vamos seguir ó Observe que nós viemos dali Tá? Viemos de lá Matamos dois Três inimigos aqui Passamos por esse baú aqui ó E vamos seguir em frente O Esbem e a Delfine já deve tá lá na frente Espero que eles tenham matado os inimigos que estivessem pela frente ó Aqui tem um puzzles Ó preste bem atenção ó São símbolos Vamos ver Você tem o símbolo do rei Guerreiro E É claro O símbolo do Dragonar Isso parece ser uma espécie de flecha Apontado para baixo A parte inferior Vamos fazer esse puzzle aqui Vamos realizar esse puzzle Vamos resolver esse puzzle aqui Guardar a arma né Acho que ela cê tá pra baixo Acho que ela cê tá pra baixo Tem cê tá pra baixo E esse aqui ó Que você fez Essa pra baixo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ai abaixo tá vendo É um spoiler tá É um spoiler Então Tô dando spoiler já agora se vocês pisarem aqui ó vocês vão se queimar é cheio de armadilha aqui então é para seguir a seda para baixo ó aqui e aqui e aqui ó é que os meus compreendem pisa em qualquer lugar mas tá bom aqui tá fazendo tudo que tem um símbolo lá fora ó a melhor visão é essa aqui, a outra visão é o ruim é só seguir as setas Abaixou aqui e saiu correndo Vamos ver aqui ó o que nós temos aqui ó ó o arco de luz presta bem atenção que ele vai falar ali ó tem que ser um sangue, sem dúvida você ativa com sangue o seu sangue drogando lá, imagina você vem aqui e ativo ó só dá um cortezinho só mesmo com a luva aí abriu abriu e vamos seguir ele fala muito, se vocês for esperar ele vamos seguir em frente né, ativamos a abertura ali tipo o Tarakalf né, o Tomb Raider, tipo o Uncharted é um corte você nem usar a tocha não que ele já vem com a tocha que já é fascinante, 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 fascinante quase entretanto bonito né, bonito né ele vai ver aqui ó, não é lá em cima não, pode até lá em cima ver o que que é, entendeu? mas aqui ó, precisariam ir aqui em cima aqui essas portas com o tempo, acho que abre né, se não falha a memória, deixa eu ver aqui para você sair de Sky, mas vamos voltar lá o que ele tem que ler lá no muro, que é o muro de Aldo ainda, vocês prestarem atenção vou olhar para cima que ele é lento pra caramba, ó tá vendo, eu preciso de informação e não palestra, porque fala demais o que ele tem que ver, qual o Luberguê vai falar, ó olha aqui está Alduin, Alduin, olha lá aqui ó, o Luberguê vai falar, ó aqui, os humanos rebelem contra aquele Dragon Law, o Luberguê o Legendário Dragon Law o Alduin é a centrapeice do da guerra você vê, aqui, cai do céu o Luberguê, o Luberguê, o Luberguê, o Luberguê Paulo do jogo, se vocês não tiverem de renda, pausa o jogo, para vocês lerem principalmente aqueles que tem aviação inglês, espanhol, do Playstation 4, do Playstation 3 Black Box 360 bloqueado, se torna a falar, é igual a mim, não entende o inglês espanhol, é importante para vocês entenderem a história, não adianta vocês me acompanharem até aqui e depois não entender um pouquinho da história. A pintura bonita... O grito, né? Um grito para derrubar... Não, eu nunca ouvi nada parecido com isso. Os barbas cinzentos podem saber, eu nunca ouvi falar isso, os barbas cinzentos podem saber, vamos ver, quem sabe quem me treinou os gritos foi os barbas cinzentos. O que você tem contra os barbas cinzentos, vou perguntar a Yerin, ele sabe o grito do Zayn. Eu não vou perguntar o que ela tem contra os barbas cinzentos, qualquer coisinha, vocês perguntam para saber, ela vai prolongar muita história, o vídeo fica mais longo ainda. Então um aqui, ó... Uma coisa eles já te ajudaram... Pronto, completada a missão, mais uma missão completada aí, o muro da Alduin, mostrando para vocês aqui, ó, mais uma missão, seguindo aquela sequência, fizemos aqui o muro da... O muro da Alduin, observem que nós tivemos que escoltar Sban de Riverwood, falar com Sban, obter acesso ao tempo do refúgio celestial... Desculpa o segredo do muro da Alduin, ok? Ele já tá falando ali, o Wesley falou... E a próxima missão é essa aqui, ó... Que é a garganta do mundo aqui, ó... Talvez os barbas cinzentos possam me ensinar esse grito. Ou, pelo menos, me dizer como eu posso aprender. Aí, gente, para vocês, todinho, uma hora e meia de gameplay, bem detalhado, não teve corte, não teve aquela... Cheio de efeitos especiais, foi... Foi bem simples, entendeu? Espero que tenha gostado. Quem assistiu até aqui é muito difícil. Pessoal uma hora e meia de gameplay, mas quem assistiu até aqui... Até agora, primeiro, parabéns. Segundo, muito obrigado por assistir até agora. Muito obrigado pela paciência. Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado você que é iniciante. Ok? Fiquem com Deus e fui. Tchau, tchau.